Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Olá, queridos catequizandos, tudo bem com vocês? Hoje nós viemos aqui com o vigésimo encontro, onde nós vamos ver que a comunidade vive e se lebra unida. Então um dos ensinamentos tão importantes que Jesus nos ensina é a gente viver em comunidade. E como que ele nos ensina isso? Ele falou pra gente, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Essa é uma promessa de Jesus, e ele nos faz um convite também pra viver em comunidade. Na leitura da palavra, nós vamos ver que recadinho é esse que Jesus tem pra nós. Iniciemos então. E para melhor a gente iniciar o nosso encontro, é sempre bom a gente iniciar com uma oração, né? Então no dia de hoje, vamos agradecer por todo esse ano que passou, apesar de nós termos tido a pandemia do Covid, mas nós estamos bem, graças a Deus, né? Então vamos agradecer. Também porque nós ficamos mais pertinho da nossa família, né? Muita coisa boa deu pra tirar desse ano diferente que nós passamos, né? Então eu convido você a iniciar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E hoje a gente vai rezar a oração do Pai Nosso, porque é a oração que Jesus nos ensinou. E ele nos ensinou a rezar essa oração também em comunidade. Então se tem alguém aí pertinho de você, dá a mão pra essa pessoa, pro pai, pra mãe, pra vó, pro irmãozinho, não sei quem tá aí com você. Dá a mão pra essa pessoa e vamos rezar junto. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos iniciar então o nosso encontro. Pega tua Bíblia, teu livrinho, que nós vamos utilizar hoje. E na nossa leitura de hoje, nós vamos procurar em Mateus, capítulo 28, versículo do 16 ao 20. Vamos iniciar então. Os onze discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, ajoelharam-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou e falou, Toda autoridade foi dada a mim no céu e sobre a terra. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês. Eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora vocês peguem a Bíblia de vocês. Com muito carinho, deem um beijinho. Eu espero que esse ano, assim, vocês tenham se aproximado mais da palavra de Deus e que cada dia vocês queiram ficar mais pertinho, queiram ler, queiram aprender sobre Jesus. Então, essa passagem aqui, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e ele veio ao encontro dos discípulos com uma missão, né? Ele falou pra eles assim, Vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos. Então, quer dizer, Jesus nos convida a evangelizar outras pessoas, a anunciar a sua palavra, o seu evangelho a outras pessoas. Como que a gente vai fazer isso? Conhecendo a Jesus. Vocês estão na catequese, vocês estão aprendendo sobre Jesus. E vocês estão aprendendo a amar também a ele, né? E vocês vão conseguir, a partir disso, falar dele, das graças que ele derrama na vida de vocês. E vocês vão anunciar a ele a todas as pessoas ao redor de vocês. E também, Deus deu uma missão aos discípulos, né? De batizar a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinar também a observar tudo o que ele ordenou. Tudo o que Jesus ensinou, tudo o que ele falou, né? Observar e levar isso adiante. E eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, é uma promessa que Jesus não vai nos abandonar. Que vai estar conosco até o fim do mundo. Então, diante desse texto, qual que é a missão que Jesus deu aos discípulos? Vocês vão pegar lá no texto, não vou dar resposta, porque senão também vocês não vão ver. Mas a gente falou agora há pouco. Se vocês quiserem retornar depois do vídeo, ver o que a catequista falou, né? E qual que é a promessa que ele fez também aos discípulos? Então, busquem também lá. E aí vocês vão colocar isso no livrinho de vocês, na página 108, que tem essas perguntinhas. Vocês vão responder, tá bom? Então, a nossa primeira palavra-chave de hoje é comunidade. E olha lá, o que que quer dizer comunidade? Então, a comunidade, ela vem da união de duas palavras. Comum e unidade, né? Comum mais unidade. Então, comum é que todos vivam em comum, né? E a unidade desse comum. Então, com a mesma motivação, com os mesmos objetivos, né? E a igreja? A igreja, ela não é apenas uma casa, um edifício construído de tijolos de cimento. É o povo de Deus reunido. Então, o catequista até colocou aqui. Uma grande comunidade que formam a igreja, né? A igreja de Cristo. Então, ali no livrinho de vocês, na página 109, nós temos o versículo para a vida. Então, vocês vão buscar lá naquele texto que a gente leu da Bíblia. Um versículo que chamou atenção pra vocês, vocês vão escrever ali, pra ficar bem gravado no coração. Tá bom? Então, Jesus deu uma missão aos discípulos, né? Testemunhar o que eles viram, o que eles ouviram e passar isso adiante. E a partir disso, começou-se a formar as comunidades, começou-se a formar a igreja. A igreja de quem segue a Cristo, né? Então, na comunidade, cada um de nós tem seu papel. E juntos devemos viver como Jesus ensinou. Onde que tá isso? Em João, capítulo 15, versículo 12, onde Jesus fala, Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, viver como Jesus ensinou. É um dos nossos objetivos, digamos assim. Também, devemos servir cada um com sua possibilidade, né? Então, de acordo com como que a gente pode. Agora, também não vamos dizer assim, a gente não tem como ajudar. Sempre a gente tem como ajudar na comunidade, né? Então, cada um com sua possibilidade, as pessoas da comunidade e todas as pessoas. Dei-vos um exemplo para que façais assim como eu fiz para vós. Isso tá lá em João, capítulo 13, versículo 15. O que mais que a gente deve fazer? Anunciar e trabalhar pelo reino de Deus entre nós. E aonde que tá escrito isso? Jesus também falou, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, Jesus quer que todos nós tenhamos vida e vida em abundância. Ele não quer ver ninguém passando fome, passando necessidade. Ele não quer isso. Ele quer que todos nós tenhamos vida. E Jesus nos convida a trabalhar para que isso aconteça, né? Trabalhar pelo reino de Deus entre nós. E também precisamos celebrar o dom da vida. Nossa vida de fé e, especialmente, a Eucaristia. E onde que a gente celebra a Eucaristia? Na celebração das missas, né? Então, a grande ceia da comunidade fazendo memória da última ceia de Jesus. Tal como ele mesmo ordenou. Isto é meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Então, Jesus nos convida a participar da Eucaristia. Ir na missa é uma obrigação? Não, não é uma obrigação. É um convite que Jesus nos faz. Então, se a gente quer seguir a Cristo, a gente deve procurar viver como ele nos ensinou. E nós devemos também obediência aos seus ensinamentos. Então, ele nos convida a participar da Eucaristia. E ele nos convida a reservar o domingo, que é o dia que ele ressuscitou. Ele nos convida a reservar esse dia para estar com ele. Então, ali na página 110, a partir desses ensinamentos aqui que a gente acabou de ver, né? O que Jesus nos convida a fazer. Então, nós vamos colocar naqueles quadrinhos que estão ali na página 110 algumas palavras que vocês vão pegar desse texto, desse e da página anterior. E depois disso, vocês vão fazer, pode ser um cartaz, pode ser numa folha grande, né? Uma folha sulfite, pode ser. Fazer um cartaz com essas palavras que vocês escolheram, formando um cartaz como um anúncio do evangelho. Um anúncio do que Jesus nos convida a fazer, tá bom? Para assim a gente testemunhar a quem a gente segue, né? Que é Jesus. E ali na página 111, Jesus tem um recadinho para nós, né? Como a gente viu lá no início do encontro. Então, que recadinho é esse? Vocês já conseguiram descobrir? Então, vocês vão escrever ali na página 111 e essa também vai ser a nossa palavra-chave, tá bom? Vou dar uma dica para vocês. Esse recadinho que Jesus dá, tá lá na leitura que a gente fez da Bíblia, tá bom? Vamos ver quem que vai acertar. Então, para encerrar esse encontro, eu quero te fazer o convite que Jesus fez também. Vamos ao encontro dele. Vamos participar da missa. Agora, a gente já está começando a voltar às celebrações com as crianças. Claro que com muito cuidado, nós vamos higienizar as mãos quando a gente entrar. A gente vai de máscara nesse período, né? Mas vamos lá ao encontro de Jesus. Tenho certeza que vocês estão morrendo de vontade de ir lá participar da celebração da missa. Então, esse é o nosso último encontro esse ano. Acho que nós vamos ficar com saudade. Eu espero que o ano que vem a gente possa estar nos encontros presenciais, nas salas, para que a gente possa se olhar de verdade e assim a gente consiga fazer uma catequese mais legal ainda, né? Espero que a catequese tenha ajudado esse ano, apesar de ser através do computador ou do celular, né? Mas que tenha ajudado um pouquinho a gente ficar mais próximo e conhecer um pouquinho mais a Jesus. Tá bom? Então, um beijo grande para você. Fica com Deus. Um abençoado final de ano. E estamos juntos no ano que vem, tá bom? Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar.